Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na videoaula de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês a tampa do vaso do jogo de banheiro, é barado duplo, quer dizer, olha aqui, ó o baradinho dele aqui, ó, aqui tem dois tapetes, ó, o menor e o maior. O menor, gente, ficou medindo 60 por 45 e o maior ficou medindo 70 por 51. O tapete já está disponível a videoaula aí no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos cards pra você estar fazendo. É, o tapete menor eu fiz aqui, ó, com 10 careiras de cinza, mas quando completou 8 careiras, nós fizemos o barado branco, ó, aqui, ó, temos 8 careiras até aqui e mais duas aqui, ó, pra fazer o outro barado. O tapete maior, nós fizemos com 12 careiras, 10 careiras até aonde fizemos, iniciamos o barado branco e mais duas aqui atrás. Então, é só vocês irem lá no vídeo que vocês vão conseguir fazer. Eu não vou ensinar pra vocês agora fazer essas florzinhas e a folha, porque eu já ensinei no tapete da pia, então, vocês vão fazer lá pelo tapete da pia, tá bom? Vou deixar os materiais aqui pra vocês. Eu utilizei o baroco multicolor 9427, esse rosa, mesclado, esse verde 9536, o apolo cinza, é, a cor dele é 8473, o apolo branco, cor 8001, e o apolo, é, rosa, né, cor 3182. São essas as cores que eu utilizei e vou utilizar também as mesmas cores pro encaixe do vaso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Agulha 3,5, tesouro para os aremates e um medidor aqui pra nós estarmos medindo aí depois, né? Então, vamos lá pra nossa videoaula. Eu já tenho aqui, pessoal, olha aqui, ó, as minhas florzinhas prontas já, tá? Como eu ensinei lá no tapete da pia, vocês vão ir lá, vão fazer igual. Já tenho aqui para o tapete, para o encaixe do vaso e o tapete da tampa do vaso, olha. São duas florzinhas pra cada peça, tá bom, pessoal? Então, vocês vão lá e faz, depois vem aqui pra nós estar confeccionando a tampa do vaso. Depois eu vou gravar ainda o encaixe do vaso. Nós vamos dar início aqui, gente, dentro do leque aqui, ó, fazendo, vamos amarrar aqui, dá um nozinho, né? Depois a gente arremata ali atrás. Olha. Vamos subir aqui, ó, uma, duas corentinhas. Vamos fazer mais um ponto alto. Duas corentinhas. E... Dois pontos altos aqui dentro do leque. Duas corentinhas de separação, venho aqui no intervalinho aqui, ó, dos bloquinhos e faço dois pontos altos. Duas corentinhas, venho aqui no intervalinho, dois pontos altos. Duas corentinhas, venho aqui no próximo intervalinho do leque e faço dois pontos altos. Duas corentinhas e dois pontos altos. Duas corentinhas de separação, venho aqui no intervalinho, faço dois pontos altos. Duas corentinhas, venho no próximo intervalinho e faço os meus dois pontos altos aqui. Duas corentinhas, venho aqui, ó. Temos aqui os dois intervalos dos dois leques. Então, aqui no primeiro, vamos fazer dois pontos altos. Duas corentinhas de separação. E no próximo aqui também faço dois pontos altos. Duas corentinhas de separação, vou pro próximo bloquinho. Próximo intervalinho de duas corentinhas e faço dois pontos altos. Duas corentinhas. Vai ser sempre assim, pessoal, por toda a nossa volta. Olha. Duas corentinhas. Vocês vão repetir isso no próximo lado também, tá? Aqui no leque, vão fazer o leque de dois pontos altos. Duas corentinhas e dois pontos altos. Mesma coisa que fizemos lá do outro lado. Tá? Não muda nada. Eu não... O motivo de eu não ensinar pra vocês fazer aqui nesse vídeo as florzinhas e as folhas é porque o meu celular, ele não suporta mais que 30, 35 minutos aí de vídeo gravado. Por isso, eu não vou ensinar. Então, eu já dei as dicas pra vocês fazerem lá no tapete da pia, tá bom, pessoal? Olha. Ele vai ficar assim. Aqui vai ficar dessa forma. Aqui, desse lado, vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui. E desse lado aqui, vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fechar aqui na segunda corentinha daquelas que subimos aqui no início. E vou fazer um baixíssimo aqui. Vou subir uma, duas corentinhas novamente, pro próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Agora, nós vamos trabalhar nessas duas laterais aqui, ó, nessa parte e nessa aqui, vamos trabalhar nossos aumentos. Duas corentinhas, venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos. E como eu já ensinei no tapete da pia, os aumentos é sempre no segundo ponto. Olha aqui, ó. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos aqui. Temos que ter seis aumentos de cada lado. Primeiro aqui, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos aqui, ó. Duas corentinhas. Sempre separado por duas corentinhas, tá? Primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Então, eu já estou fazendo meus aumentos aqui, ó. Duas corentinhas. No primeiro, um ponto alto somente. No segundo, dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. Duas corentinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui ponto alto nessa lateral. Ponto alto sobre ponto alto, sem aumento nenhum. Olha. Duas corentinhas. Venho no próximo, trabalho ponto em cima de ponto. Duas corentinhas. Venho no próximo, trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Duas corentinhas. Venho no próximo. Ponto em cima de ponto. Quando chegar lá na outra curvinha, você vai repetir o que nós fizemos na primeira ali. Os pontos altos e os com aumento. Olha aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora aqui, vamos fazer os nossos aumentos, ó. Chegamos aqui no bloquinho da curvinha. Dois pontos altos aqui no segundo ponto, duas corentinhas. Um ponto alto aqui no primeiro ponto e dois no segundo ponto. Vocês vão fazer assim agora nessa curvinha. E depois, vão fazer repetir o que eu fiz na lateral, tá bom, pessoal? Olha. Vocês vão fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinho com aumento, como fizemos aqui. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis sem aumentos, que é aqui, ó. Só ponto alto em cima de ponto alto. Finalizei, pessoal, toda a minha carreira aqui, ó. Olha aqui como que ficou, ó. Agora, vamos dar continuidade. Vamos subir novamente aqui, ó. Duas corentinhas, vem pro próximo ponto. Vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto, dois pontos altos. Olha, antes tínhamos três. Na carreira anterior, três. Na primeira, dois. Na segunda, três. E agora, na terceira, quatro pontos. Então, cada carreira aqui, ó. Nessa lateral, vamos aumentar um ponto aqui, ó. Faz duas corentinhas. Esse ponto é bem desfiador. É, venho aqui, ó. Em cima do ponto, primeiro ponto, faço um ponto alto. Em cima aqui do segundo, um ponto alto. E agora, aqui, no terceiro ponto, eu faço dois pontos altos. Então, os nossos aumentos serão sempre no último ponto. Próximo bloquinho, também, vamos repetir a mesma coisa. Um ponto alto pra cada ponto. Segundo, terceiro ponto, o nosso aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Duas corentinhas. Venho aqui pro próximo ponto. Um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E aqui, no último ponto, dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Duas corentinhas. Venho aqui pro próximo bloquinho. Faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto aqui, dois pontos altos juntos. Duas corentinhas. Venho aqui no meu último bloquinho aqui, ó. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, dois pontos altos aqui. Aqui nessa lateral, eu já terminei aqui, ó. Então, eu já fiz meus seis bloquinhos aqui com aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou trabalhar sem aumentos aqui na lateral. São somente dois pontos. Um ponto em cima de cada ponto. Nós vamos fazer dessa forma aqui, sempre fazendo os aumentos, até completar aí pro tamanho da tampa aí do vaso. Tá? Porque os vasos não são todos iguais. Então, a gente tem que ir fazendo e medindo pra ver. Ou, se você já tem a medida aí da tampa do vaso da sua cliente. Então, você faz do mesmo aí com as careiras que você acha que vai dar pro vaso aí da cliente sua. Eu vou fazer o meu, vou medindo no vaso aqui do meu banheiro. Então, eu vou fazendo e depois eu volto com vocês pra dizer quantas careiras precisou pra mim fazer. É, mas no máximo aí umas oito careiras, é, até no barado branco eu acho que já dá. Então, precisamos fazer umas dez careiras aí, mais ou menos. Então, vocês vão fazer sempre aqui nessa lateral e nessa outra aqui. Vão fazer os seis aumentos aqui, ó. Sempre no último ponto, vão fazer o aumento. Aumento no primeiro, no segundo, aqui no terceiro, quarto, quinto e sexto. Seis aumentos aqui e seis aumentos aqui. Tá? Então, cada careira vai aumentar um ponto aqui em cada bloquinho. E aqui vocês vão fazer sempre igual, ponto em cima de ponto. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar fazendo nossos leques. Então, eu fiz aqui o total de dez careiras, mas vou trabalhar o nosso, começar a trabalhar nossos, nosso bico branco nessa careira aqui, onde deixamos a alcinha da frente sem fazer, ó. Então, eu vou começar aqui fazendo o leque. Dou aqui minha laçadinha inicial aqui na agulha. E vou começar aqui, eu vou envolver aqui tudo, ó. Vou fazer aqui, ó, um leque. Nós vamos fazer uma careira por toda a volta de leque e ponto alto. Igual fizemos no tapete da pia, ó. Então, aqui, ó. Eu faço aqui o leque composto por três pontos altos, duas corentinhas e três pontos altos. Esses fios aqui estão bastante desfiados. Olha, então, fiz aqui, ó. Fiz um leque. Agora, eu venho aqui no próximo espacinho de duas corentinhas e vou fazer um ponto alto. Próximo espacinho, um leque novamente. Três pontos altos, duas corentinhas e três pontos altos. Dou a laçada, venho no próximo espacinho de duas corentinhas e faço um ponto alto. Olha aqui, pessoal, trabalhei aqui na lateral, trabalhando um leque e um ponto alto. Um leque, um ponto alto, um leque, ponto alto e um leque. Agora, vamos trabalhar aqui na parte da curva. Aqui também vai ser exatamente igual. Só que aqui vai ser assim. Pulo o primeiro, o segundo ponto e venho na terceira alcinha fazendo um ponto alto. Um, dois, no terceiro eu faço um leque, terceira alcinha. Por isso, deixamos as alcinhas aqui sem fazer, pra nós trabalhar agora a nossa careira de leque. Um, dois, ó, um, dois, no terceiro um ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, aqui nós vamos trabalhar sempre assim. É, agora aqui, temos duas corentinhas, vamos pular uma, duas, aqui, no terceiro, vai ser no primeiro ponto, faz o ponto alto, quer dizer, o leque. Quando nós chegar ali no último bloquinho, ali vai ter que fazer algumas diferenças ali pra dar certinho lá, pra nós fazer a nossa lateral igual a outra, tá? Então, vai ficar uma diferença ali. Olha, fiz o leque, agora eu pulo, ó, um, dois, no terceiro ponto alto, sempre assim, tá? Um, dois, um, dois, no terceiro o leque. Agora, um, dois, aqui, ó, vai dar na terceira corentinha aqui, ó, um ponto alto. Agora aqui, ó, temos aqui, ó, uma corentinha, então, fizemos na primeira corentinha, uma, duas, no terceiro aqui eu faço o meu leque. Vamos fazer assim até nós chegarmos aqui, até no nosso último bloquinho aqui, onde nós vamos fazer algumas diferenças aqui, se não bater, né? Pra que dê certinho aqui, fazer um leque aqui, e aqui dê certinho como nós fizemos na outra lateral. Olha aqui, pessoal, eu cheguei aqui no meu último bloquinho aqui, o da curvinha, aqui fizemos o leque aqui dentro. Agora, em vez de eu pular um, dois, três, eu vou pular um e vou fazer no segundo aqui o ponto alto pra bater certinho, ó. Não vai mudar nada, ó. Pulei um e coloquei no segundo. Agora, um, dois, três. Aqui eu faço o meu leque. Três pontos altos, duas corentinhas e três pontos altos. Agora aqui, ó, uma, duas, aqui na terceira eu faço o ponto alto e agora aqui dentro eu faço o meu leque. E daí, aqui na lateral vai dar certinho, igual a outra lateral lá do outro lado, tá? Leque, nos outros bloquinhos de dois eu faço o ponto alto, no próximo o leque. E na outra curvinha você vai fazer exatamente igual nós fizemos aqui. Agora aqui, ó. Vem no próximo bloquinho e faço um ponto alto. Então, vai ser assim agora por toda a volta. Então, a diferença foi só aqui nesse bloquinho aqui que fizemos, pulamos aqui, ó, somente um, tá? E no outro lado você vai fazer igual. Aqui você vai fazer leque, ponto alto, leque, ponto alto, leque, ponto alto, leque. Finalizado aqui, pessoal, a minha carreira, ó. Fiz aqui exatamente igual fiz o outro lado, como eu ensinei lá. Vou fechar aqui na terceira corentinha, com um ponto baixo, baixíssimo quer dizer. Vou caminhar aqui, ó, para dentro do ponto. Um, dois, três pontos baixíssimos. E aqui eu vou trabalhar meu leque. Agora vai ser leque sobre leque e o ponto alto também sobre ponto alto. Só que o ponto alto vai ser pego por trás. Então, eu faço aqui três pontos altos. E agora o meu ponto alto aqui, ó. Vou pegar ele por trás, ó. Introduzo a agulha aqui e puxo aqui, ó. E faço aqui meu ponto alto em relevo. Pego por trás e o leque. Vai ser trabalhado assim agora por toda a nossa volta. Leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto pego por trás. Então, agora, pessoal, olha. Finalizei minha carreira aqui, ó. Segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Nossa terceira carreira vai ser assim. Leque. Só que agora tem uma diferença aqui no leque. Um picô. Ó, eu faço uma, duas, três corentinhas. Volto aqui, ó, pegando essa alcinha e essa alcinha aqui. E faço aqui um picô, ó. Volto aqui e repito aqui os meus três pontos altos. Então, vai ser assim agora por toda a nossa volta. O ponto alto vai ser pego em relevo por trás. Olha. Assim. E o nosso leque com o nosso picôzinho ali. De três, três, três corentinhas. Olha. Três corentinhas. Volto aqui, pego essas duas alcinhas. E faço aqui um picô e repito aqui o meu leque. Então, agora, vocês vão fazer assim por toda a volta. E já volto pra nós fazer o nosso bico de acabamento aqui com a cor rosa. Onde nós vamos prender esse bico aqui também. Agora, pessoal, finalizei toda a minha carreira em branco. Olha. Todo o meu biquinho. Vamos trabalhar nosso bico agora na cor rosa. Vamos iniciar aqui, ó. Vou iniciar aqui no último ponto aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir duas corentinhas pra dar a altura de um ponto alto. E mais duas pra dar... Fazer aqui o intervalinho. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no próximo ponto. Agora, aqui, eu vou emendar. Agora, aqui, eu vou prender meu bico. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou fazer somente um ponto aqui dentro. Vou pegar essa alcinha aqui, o de trás, ó. Essa alcinha. Somente essa alcinha de trás. E vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Vou dar uma puxadinha, né? Pra ele ficar meio larguinho. E vai ficar assim. Venho no próximo ponto, faço um ponto. Próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou fazer duas corentinhas. E vou vir aqui no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E agora, assim, eu vou prender novamente o meu bico. Então, eu venho aqui, eu pego essa alcinha aqui de trás. Olha. Essa alcinha. Vou ali e faço aqui um ponto alto. Vem aqui, ó. Um ponto alto. E um ponto alto aqui em cima. Duas corentinhas. Vem aqui, um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto. E agora, eu vou prender o meu bico novamente, ó. Vem aqui, ó. Pega essa alcinha de trás aqui. Vem aqui e prendo aqui, ó. Fazendo um ponto alto. Passo aqui no próximo ponto, um ponto alto. E próximo ponto, um ponto alto. Observe que nós estamos ficando com bloquinhos de cinco pontos. Duas corentinhas. E agora, aqui, sim, eu vou trabalhar... Exatamente igual aqui nós estamos trabalhando. Então, aqui... Quando você ver que vai ficar reto... Quando você ver que vai ficar reto no ponto aqui, você prende o ponto. Tá bom? Então, aqui, ó. Agora, vai ficar reto no ponto. Então, agora, eu vou prender o meu ponto, ó. Prendo o ponto aqui, fazendo um ponto alto aqui. E sigo fazendo ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer dois pontos. Os mesmos aumentos. Eu vou fazer aqui dois pontos nesse último. Faço duas corentinhas. Quando eu chegar aqui, ó. Novamente, dois pontos. Sempre os aumentos, tá bom, pessoal? Vamos fazer assim por toda a volta. Pessoal, eu finalizei minha carreirinha aqui, ó. Agora, vocês vão fazer aqui na lateral. Tá vendo que nós temos aqui um, dois, três, quatro bloquinhos. Aqui, ó. Onde temos o intervalo de duas corentinhas. Vocês vão fazer quatro leques aqui, tá? Agora, esse bico rosa, daqui pra frente, será exatamente igual esse branco. Vocês vão fazer a primeira carreira de leque, o ponto alto. A segunda carreira de leque, o ponto alto pego em relevo por trás. E a terceira carreira, o leque com o ponto picô. E o ponto alto pego em relevo por trás. Aqui, vocês vão fazer exatamente reto um bico no outro. Aqui vai ser um leque, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, vocês vão fazer aqui, ó. O leque aqui normal, dentro do... Do intervalinho aqui de duas corentinhas. Leque composto por três pontos altos, duas corentinhas e mais três pontos altos. No mesmo lugar. Fiz o leque aqui no intervalinho de duas corentinhas. Agora, aqui temos cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui no terceiro, ó. Um, dois. Aqui no terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto. Olha. Venho aqui no espacinho e faço o meu leque. Então, você vai trabalhar aqui nessa lateral, exatamente igual aqui, ó. Um leque aqui, um ponto alto. Um leque aqui, um ponto alto. Um leque aqui, um ponto alto. Um leque aqui. Aqui, vocês vão trabalhar exatamente como eu ensinei vocês aqui. Pulando, ó. Pulo um, dois, no terceiro, eu faço o meu ponto alto. Um, dois, no terceiro, eu faço o leque. Um, dois, no terceiro, meu ponto alto. Um, dois, no terceiro, o leque. Aqui eu tenho as duas corentinhas. Eu pulo uma, duas. Aqui no terceiro ponto, eu faço o leque. E assim, eu vou fazendo, até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui no meu bloquinho aqui, ó, você vai fazer exatamente como eu ensinei aqui. Se precisar pular só um ponto e colocar no segundo, você vai pular. Porque aqui tem que dar certinho aqui um leque, ó. Tá? Então, aqui no intervalinho de duas corentinhas, tem que bater certinho um leque. Então, aqui nesse último bloquinho, você vai fazer as mudanças que tem que fazer. Certo? Então, você vai fazer todo agora o seu bico em rosa. Que é exatamente igual esse aqui. E aí, eu volto pra nós tá fazendo a areidinha da nossa tampa do vaso. Pessoal, eu finalizei todo o meu biquinho. Dei três, ó. Fiz os três. As três careiras, ó. Exatamente igual a parte branca aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer a parte do... A parte da redinha aqui embaixo. Então, eu marquei aqui já, ó. Eu marquei aqui, ó. Temos esse primeiro bloco aqui, ó. Eu marquei aqui no ponto. Atrás do ponto alto, ó. Na primeira carreira aqui, ó. Temos a primeira carreira. Então, eu marquei aqui, ó. Na primeira carreira, ó. Temos essa partezinha aqui de trás, né? Que ficou o ponto virado pra trás. Então, eu pego aqui nessa primeira carreira, ó. Daí, temos a segunda e a terceira. Então, aqui na primeira, ó. Fiz aqui um nozinho. E aqui, reto lá na outra parte, ó. Eu fiz a minha marcação, ó. Na primeira, ó. Primeiro ponto. Bem aqui, ó. Então, a gente vai fazer... Agora, vai trabalhar essa parte aqui. Nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vou subir aqui fazendo três corentinhas pra dar a altura de um ponto alto. Dou a laçada e venho aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, ó. Que vai ser... Aqui, esse ponto aqui, ó. Mas eu vou pegar somente a alcinha de trás, ó. E vou fazer aqui um ponto alto. Sempre nós vamos fazer dois pontos. Aqui e lá no final. Vou trabalhar seis corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto, ó. Próximo ponto, vou pegar aqui, ó. A cabecinha do ponto aqui atrás. E vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó. Novamente, ó. Próximo ponto aqui no ponto alto, tá? E vou trabalhar agora em todos os meus pontos. Somente aqui no ponto alto de cada bloquinho. Olha aqui, ó. Somente aqui no ponto alto de cada bloquinho, ó. Vou trabalhar por toda a volta até chegar aqui no final. Chegando assim, então, no final. Onde temos a minha marcação, ó. Eu vou trabalhar aqui antes da marcação. Eu vou tirar aqui, ó. Vou trabalhar aqui antes do ponto, ó. Temos aqui o ponto onde vamos trabalhar. Então, vou pegar aqui nessa alcinha de trás. Antes do ponto, do final. E vamos fazer um ponto alto aqui. E agora, um ponto alto aqui. Pegando as duas alcinhas aqui na cabeça do ponto alto da carreira ali do nosso leque. Então, ficamos assim. Agora, eu dou três corentinhas pra dar a altura de um ponto e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Vou trabalhar novamente aqui, ó. O meu próximo ponto fazendo um ponto alto. Então, esses dois pontos sempre vão ter em todas as careiras. Vou trabalhar seis corentinhas novamente, ó. Três, quatro, cinco, seis. Venho aqui em cima do ponto e faço um ponto alto. E vou repetir agora, novamente, mais uma careira de seis corentinhas. Cada bloquinho até o final. Então, vou trabalhar aqui, ó. Duas careiras com seis corentinhas. Duas careiras com cinco corentinhas. E duas careiras com quatro corentinhas. Todas elas vão fazer dois pontos aqui, ó. Pessoal, eu já finalizei toda a minha redinha aqui atrás. Eu falei pra vocês que eu voltaria, né? Mostrar pra vocês a partir aqui da sexta carreira, né? Olha. Fiz duas careiras com seis, que eu mostrei pra vocês antes, que era pra fazer. Duas com seis corentinhas. Duas com cinco corentinhas. E duas com quatro corentinhas. Aí, depois eu fiz uma com três corentinhas, uma com duas corentinhas, uma com uma corentinha e uma careira sem nenhuma corentinha. Só 20 pontos altos. Essa daqui, essa última aqui, tá? Aí, eu fiz 40... 40 correntinhas aqui, coloquei uma pérola, né? Na ponta, olha. Pra ficar mais bonitinho. E depois, cortei o fio e coloquei do outro lado. Amarrei aqui, ó. Arrematei o fio e fiz 40 correntinhas aqui. Eu acho melhor fazer assim, gente. Porque aqui, depois, vai ser melhor pra sua cliente amarrar. Ela pode... Talvez, se vai ficar grande, ela pode puxar mais, deixar mais apertado. Ou, se vai ficar mais pequena, ela pode deixar mais larguinho aqui, né? Então, fica... Melhor fazer desse jeito aqui. Até vou fazer aqui o lacinho. Pra você estar vendo como é que fica. Fica muito bonitinho. Eu vou amarrar aqui, ó. Fazer um lacinho. E se vocês acharem que fica muito grande fazendo 40, pode fazer menos, tá? Eu não sei direito como é que faz esse lacinho, mas... Fica assim, tá bom. A pessoa que vai fazer lá, depois, sabe, né? Então, olha. A aredinha fica assim, olha. Fica muito bonita. E nossa capinha está pronta. Eu volto na terceira videoaula pra gravar o encaixe do vaso com vocês, tá bom? Então, como eu expliquei lá no tapete da pia, vocês já façam as florzinhas lá. E já vem na videoaula pronto já pra nós fazer a parte aqui com o cinza, tá bom? Lá no encaixe do vaso. Então, espero que vocês tenham entendido como é que eu fiz. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que assim que possível estarei respondendo, tá? E compartilha aí, né, nos grupos pra tá me ajudando, né? Quanto mais pessoas visualizarem, quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas verem os anúncios que tem nos meus vídeos, mais eu ganho, né, aquele pouquinho, né? Apesar que não dá muito, mas quanto mais vocês visualizarem os anúncios que tem nos meus vídeos, eu ganho aquele pouquinho, né? Então, já me ajuda muito, muito, muito. Agradeço vocês de coração por assistirem as minhas videoaulas. Espero que vocês consigam fazer. Beijos e até a próxima!